Então, esse aqui é o espeto crucifixo, o espeto crucifixo é esse espeto em cruz que a gente vê muito no fogo de chão, nos festivais, nos perfis desses caras feras aí que estão hoje no Instagram fazendo cada arte, obra de arte no fogo de chão. É um espeto que lá fora, principalmente no sul, é chamado a técnica de assador, que é um espeto feito para você colocar um animal inteiro. Normalmente é mais pequeno porte, você coloca ali um cordeiro, um leitão, dependendo do porco ali, não pode pesar muito, senão a estrutura não aguenta, não suporta, mas é uma ferramenta muito versátil também para você fazer bastante coisa. Eu já vi também fazer costelas, pendurar as costelas aqui com ganchos, costelas janelas ou botar um costelão, uma costilhar, como diz lá na Argentina, que é a janelona de oito ripas aqui, pendurada e de certa forma no meio ali e amarrada com arame. Então, também é uma ferramenta muito versátil, dá para você fazer bastante coisa com esse espeto crucifixo.